Pois, sabes como é que isso funciona? Primeiro rosto é teu, o manhã é todo teu, amiga! Eu sou capaz, que eu mara da fia 9 de janeiro de 2013, foi aí quando começamos com boicotes, foi bola pra frente Muitas barreiras enfrentamos, no princípio muitos duvidaram, mas eu e os meus acreditamos E hoje são os mesmos que querem com medo, pouco que conquistamos Poucos me tinham crença nisso, eu era sempre mal falado, diziam que é impossível dar certo Um projeto de um rapper falhado, mas eu nunca desisti, sempre tive Deus do meu lado Porque já passei coisas piores, eu sempre fui um filho bastardo Já tive rixas, togangues, sangue, lágrimas e suor, mas a arte, ritmo e poesia me fez conhecer o lado do amor Fazia freestyle no mútuo, primeira década de 2000 e aprendi que podia deixar as armas Pra viver um pouco do que um, sempre acreditei em mim, tive convicções e foco Por isso nunca desisti, juntei os niggas pra mandarem fogo O meio é todo teu cospi, esse é o passe pra matar, rejeo rompimento Primeira liga, independência, primeiro lugar Primeiras batalhas nas ruas, câmeras sem muita qualidade Mas o enreiras não foram mais forte, e a nossa força de vontade Manos que pillaram como juros, malefes sanguinários Redenéu do doutor Romeu, visionários Tanto de não foi fácil, chegar até aqui Tive motivos para desistir, mas também teve elas pra persistir Dizendo time, time, foi assim que eu surgi Time, oh time, como é que até eu poder conseguir? Anos se passaram e eu vos provei que não devia ser posto a prova Hoje o mercado conquistei, mas foi tudo pela vossa força Malefes tem raiz nisso e na moto e o resto da equipa Graças a vocês consegui tornar isso aqui na melhor liga Emicia, metia fogo, inteligência nas ideias Na altura era o dono do jogo e já fazia vibrar a plateia Só que existia um paizão que sempre mostrava ser anjo Mas a maldade que ele tinha lhe tornava num gajo malandro Eddie Gappa sabe disso, pois ele faz parte da história E já na irros da independência sentiu o golpe da misericórdia Ala Bruno, MC Capata, Medusa a primeira mulher Nigga fixe que MC estavam lá quando não dava cachê Raclone, Face, Tino, Gigante, Tango, Barrabás e Lirical E na altura o filho do Valete, um promessor, talento, geogal Mente mágica, permanência, parecia ser o mano dos manos Maestro B, Adjuntor, Ganga G, antes de ser insano J.M.C. Big, o meu underskill, pois 7 não vingaram Mas a liga sempre evoluiu, uns foram, mas nunca nos baixaram Mas de laneiro a persistência, Valdemar já fazia parte disso Muito antes do Salomão ser o que mais teve coro a sinistro Abba, Luxe, Terincho, MC, Young, Black, Leon e Mil Giga Davam outra cara ao rompimento, mesmo ainda sendo amigas Mas havia um baixinho de Benguela sempre que pegava o micro A casa cai, SG4, mais conhecido por Tanai Origão, Paulo, Mbala, Baby, Luxe, Small, MC, o místico Praça mais quente que o fogo, já mostrava que seria um risco G.M.C. consciente, mais maturidade do que a idade Hidra, bandida do rompimento, levava a acreditar que era verdade E o Benilão perguntando Você quem? Che, Lility, pequena rabugenta Faltou muitos nessa lista Coronel Bernardo, o único evangelista O blogger do povo Garando-te não foi fácil Chegar até aqui Tive motivos para desistir Mas também teve elas pra persistir Dizendo time, time Foi assim que eu surgi Time, oh time O mais que eu vou decuspir Time, time, time O mais que eu vou decuspir DJ Go, fecha sena O mais que eu vou decusir O mais que eu vou decusir Que eu vou decusir E aí Obrigado.